Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast com Enoque Lúcio, aqui na E-Pand TV. A Hydra. De quem teve a ideia? De quem teve a ideia? A Hydra foi uma pedrejada por causa daquilo. Dos que eu fiquei fã é o Tiwanga. Mente Mágica, Paísão. Tiwanga, Paísão, Mente Mágica e o Canga de Sol. Eu não dou bandeira. E onde tiraram então a bandeira? Eu vendo bandeiras. É Pando TV, que é a TV que identifica.